Oi pessoal, vim hoje falar sobre como ensinar a criança a esperar, a ter mais paciência. Eu sei como é difícil porque eu também tenho um poderoso chefinho aqui em casa. E quando eles querem alguma coisa, eles querem agora! É muito difícil ensinar o comportamento de espera para as crianças, mas nós temos algumas alternativas, algumas dicas aqui para que você comece a tentar ir na sua casa e ver o que funciona com o seu pequeno. Antes de continuar assistindo, aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber a notificação de novos vídeos e curte esse vídeo para a gente poder ter mais divulgação no YouTube. Muito bem, para a criança esperar, primeiro que precisa ser uma coisa que ela tenha habituado. a fazer. Então, não adianta a gente querer que ela espere, se ela nunca precisou esperar na vida. Se sempre tudo aconteceu com ela, muito imediatamente. Desde pequenos, os nossos filhos podem ser incentivados a esse comportamento. Então, todas as vezes que a gente não pode dar alguma coisa naquele momento, ou até quando a gente pode, a gente pode dizer para eles, espera, usa um sinal, usa um símbolo associado, conta alguns segundos e depois faz o que precisa ser feito. A contagem também é uma dica interessante para fazer. Dizer, filho, a mamãe não pode fazer agora, então vou contar até 10, quando chegar no 10, eu vou te dar, eu vou até aí, ou eu vou fazer. E conta, e quando chegar no 10, porque assim, como é você contando, não adianta a criança que não contar, senão ela vai fazer. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que ser você contando. E aí você dá o ritmo, você dá o tom, até você conseguir concluir o que você está fazendo. E você pode fazer essa contagem de forma lenta, até chegar no 10, e quando chegar no 10, você de fato cumprir o que você prometeu. Num primeiro momento, pode não fazer muito sentido para as crianças, porque até chegar no 10, né? Mas depois, conforme a consistência, conforme você for repetindo, a criança começa a fazer essa associação. E quanto mais contato com isso ela tem, mais ela compreende o que você está fazendo. Você pode fazer também a contagem de trás para frente. Então tá bom, vamos contar do 10 até o 0. Quando chegar no 0, a mamãe chega aí para te ajudar com o que você precisa. Então você conta 10, 9, 8, até chegar no 0, e você entregar alguma coisa para a criança. É legal também você usar um material de antes e depois. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, um link para o nosso site, que tem como você baixar lá no nosso site um material de antes e depois. E aí é uma folha que você faz um risco no meio, e você pode colocar a foto do que a criança tem que fazer primeiro, para ganhar algo depois. Então, por exemplo, ela quer porque ela quer porque ela quer brincar com bola agora. Então você diz para ela, filho, primeiro nós vamos ler um livro, e coloca a foto do livro, depois a bola. Primeiro a lição, e isso funciona muito agora no período de aulas online com as crianças. Você colocar a imagem de uma lição, e depois a imagem de um brinquedo, de uma boneca, de coisa que simbolize que essa criança vai poder sair e brincar, depois que ela termina a lição. Então mostrar com apoio visual, com imagens, com figuras, ajuda a criança a se organizar. Ela sabe o que é esperado exatamente dela, para ganhar o que ela precisa. E uma dica importantíssima é, você sempre cumprir o que você diz. Se você diz que é até chegar no 10, cumpre na hora que chegar no 10. Se você diz que é só ela fazer uma lição, e depois ela ganha o brinquedo, cumpra isso que você está dizendo. Você pode colocar timer, cronômetro, que a criança veja a passagem do tempo, e desperte daqui tantos minutos. E aí você diz, quando apitar, quando fizer esse som, aí você vai ganhar. E aí você deixa o cronômetro ali para a criança. Lembrando sempre que a consistência é a chave do sucesso. Não adianta você fazer uma vez, e querer que a criança entenda, e isso ela vai entender por associação, por repetição. Depois de várias vezes você fazendo, aí sim, ela já sabe o que você está prometendo, a regra, que é o que você está mostrando, e o que ela precisa fazer, para esperar, e para ganhar depois. Uma última dica, é você treinar um comportamento alternativo, um comportamento concorrente, um comportamento oposto, ao que a criança está emitindo. Então, por exemplo, se ela fica agitada, e ela começa a gritar, e se levantar, e correr, e falar, eu quero, eu quero, eu quero, e aí você precisa que ela espere, trabalhe com ela, que primeiro ela precisa sentar, porque sentar, é um comportamento alternativo, ao que ela está fazendo, e é muito mais adequado. Então, entendi, você quer isso, então primeiro senta, depois a mamãe te dá, e aí você vai trabalhando comportamentos mais adequados. Espero que você tenha gostado. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.